A Carla vai me dar, Daniela me dar, oi! Claudia vai me dar, vai! Carla vai me dar, oi! Tô sentindo o cheirinho, tô sentindo o cheirinho De piranha no ar Olha o bagulho, já fica serião Vai novinha, que cano, que isso? Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho A Carla vai me dar, Daniela me dar, oi! Claudia vai me dar, vai! A Carla vai me dar, oi! A Carla vai me dar, Daniela me dar, oi! Claudia vai me dar, vai! Cara vai me dar, oi! Tô sentindo o cheirinho, tô sentindo o cheirinho De piranha no ar Esse é o Deca Beats Ele não é moda Ele é foda A Carla vai me dar Daniela me dar Cláudia vai me dar Tô sentindo o cheirinho Tô sentindo o cheirinho De piranha no ar Olha o bagulho já fica ceirão Vai novinha que cano que isso Ela cai com a buceta de bicho De bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho De bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho De bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho De bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho Ela cai com a buceta de bicho De bicho, de bicho A Carla vai me dar Tô sentindo cheirinho, tô sentindo cheirinho De piranha no ar Esse é o Deca Beats Ele não é moda Ele é foda Ele não é moda